Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da segunda edição do Boletim TV Universo. Lula vem ao Rio de Janeiro e promete educação federal no Complexo do Alemão. Termina amanhã a ação do TRRJ no Alcântara. Hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. Termina amanhã a campanha realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral para cadastramento biométrico que está sendo realizado no primeiro piso do Pátio Alcântara. São realizados em média 150 cadastramentos diários. O atendimento ao público acontece das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Lá, será possível o eleitor cadastrar a biometria para votar nas eleições municipais em 2024. Para ter os dados biométricos coletados, é necessário apresentar documento oficial com foto, como RG e comprovante de residência. A ação no shopping Pátio Alcântara faz parte da campanha. Vem para a biometria, lançada no dia 22 de janeiro. O TRE pretende cadastrar cerca de 4 milhões de eleitores. O número representa 35% do eleitorado fluminense. Se você ainda não fez a biometria, vai lá no Pátio Alcântara, em São Gonçalo. O serviço é rápido. Depois disso, você vai poder exercer a sua cidadania com segurança. O presidente Lula esteve novamente no Rio de Janeiro, desta vez inaugurando obras voltadas para a área da educação. Hoje, ele esteve ao lado do prefeito Eduardo Paes na inauguração do Ginásio Educacional Olímpico, que recebeu o nome de Isabel Salgado, ex-atleta olímpica de vôlei e ex-campeã mundial de vôlei de praia. A família da ex-jogadora esteve presente à cerimônia. Depois, o presidente foi ao Complexo do Alemão, acompanhado da comitiva de ministros e lideranças do Rio de Janeiro, para o lançamento da pedra fundamental do Instituto Federal no Complexo do Alemão. Lula defendeu os investimentos no ensino público e disse que a meta é entregar mais de 100 institutos federais neste mandato. Segundo o presidente, nos dois primeiros mandatos e nos mandatos da ex-presidente Dilma Rousseff, mais de 600 institutos federais foram criados no país. A concessionária que administra a BR-101, no trecho entre Niterói e Campos dos Goitacazes, começa nesta quinta-feira, a Operação Carnaval 2024. São aguardados a passagem de 970 mil veículos entre os dias 8 e 19 de fevereiro. A Arteres Fluminense orienta os motoristas para que façam revisão em seus veículos antes de pegar a estrada e que planeje um deslocamento, incluindo pontos de descanso no trajeto. O aumento no fluxo deve ocorrer a partir das 2 horas da tarde de quinta-feira, quando são esperados cerca de 96 mil veículos. Atualmente, a BR-101 é monitorada por 161 câmeras ao longo dos 322 quilômetros de concessão. Já a Polícia Rodoviária Federal vai dar início à operação do Carnaval apenas na sexta-feira. Os passageiros que embarcarem na Rodoviária do Rio já vão entrar em ritmo de Carnaval. Os quase 500 mil passageiros que vão passar pela Rodoviária do Rio durante o período de Carnaval vão poder contemplar a exposição de fantasias Carnaval do Rio, numa parceria com a ONG Mangueira do Amanhã e a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil. Os passageiros também vão poder assistir a apresentações de samba e pagode por um grupo de percussionistas e passistas. A corte do Carnaval do Rio, com o Rei Momo e as Rainhas, também devem estar presentes na ocasião. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Você é o meu convidado a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, o arroba TV Universo 32. Se inscreva agora no nosso canal no YouTube, ative as notificações, deixe o seu like e, claro, você vai ficar muito bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma boa noite.